Então vamos lá falar de Nova Serrana, um temporal assustou os moradores hoje à tarde lá em Nova Serrana. Teve queda de árvores, teve alagamento em vários pontos da cidade, o negócio virou um caos. Confira aí. Segundo os moradores foram menos de 20 minutos de chuva, o suficiente para alagar várias ruas. Próximo à prefeitura, um córrego transbordou e a água passou por cima da ponte. Alguns motoristas se arriscaram para seguir. No pátio da prefeitura, árvores caíram e atingiram alguns carros. No bairro Prolongamento Jefferson Batista, um motoqueiro desistiu de atravessar a enxurrada. Um caminhão ficou parado no meio da pista. Próximo à pista de Cooper e ao Fórum, a água tomou conta da avenida Coronel Pacífico Pinto. Sacos de lixo foram arrastados. O corpo de bombeiros atendeu a vários chamados de alagamentos e quedas de árvores. Mas apesar do susto, ninguém ficou ferido. É água com força, né gente? É água com força mesmo. O temporal, o pessoal ficou assustado. Mas o que caiu de água? Foram aproximadamente 15 a 20 minutos. Despencou de uma vez. Resultado, isso daí. Olha aqui, olha a altura. E vento forte também. Teve caminhão que não teve caminhão e ficou parado. Olha, esse aqui está tentando. O motociclista fez o certo, voltou porque não dá. Aí, outro caminhão parado. A situação realmente foi complicada. Graças a Deus que ninguém ficou ferido. Não tivemos aí problemas maiores com relação a pessoas. Isso que é o mais importante aí. Completamente tomado de água. Algumas ruas lá de Nova Serrana, né? Ainda bem. Ainda bem que está chovendo. Tem que chover mesmo, gente. Tem que chover. Eu sei que tem gente aí que não gosta não, que acha ruim, mas fazer o quê?